A Bíblia ensina que a popularidade perante o mundo significa a morte. As ferramentas mais eficazes de Satanás são a conformidade e o comprometimento. Ele sabe que um homem plantado no meio de um povo pagão é capaz de fazer com que muitas pessoas se voltem para Deus e declarem, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16 As palavras do apóstolo Paulo, já não vivo de acordo com as regras deste mundo, pesam e significam muito para nós hoje em dia. Como espada afiada, estas palavras cortam, expondo o nosso modo de viver. Não são palavras amáveis, são ordens com tom de batalha. Separam os débeis dos fortes. Mas são palavras que inspiram e necessitamos escutá-las ainda hoje. Primeiro, não moldemos nossas mentes segundo este mundo, de acordo com a sua propaganda, a sua conversação, a sua filosofia. O mundo executa uma gigantesca tarefa de lavagem cerebral. Às vezes consciente, às vezes inconscientemente, o cristão vive assediado por publicidade secular e mundana. Anúncios que proclamam que o homem elegante prefere tal marca de uísque, dando a entender que os que não bebem uísque não são pessoas de bom gosto. Muitos espetáculos, inclusive no domingo, são dirigidos a quem tem sede de violência, sexo e desrespeito à lei. Parece que um cérebro poderoso e diabólico rege os assuntos deste mundo. E que o seu objetivo principal é lavar o cérebro dos crentes para que se amoldem a este mundo. As coisas do mundo ameaçam contaminar a corrente de pensamento cristão. Satanás estará batalhando para distrair você cada hora de se dedicar a ler a Bíblia e a orar. Mas por cima desse estrondo, podemos escutar a voz das Escrituras, que nos diz, Tende em voz aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, 5 E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2 Nós cristãos não devemos nos amoldar às ansiedades do mundo. Há muitos cristãos que torcem as mãos dizendo Que desastre este mundo! A Bíblia nos diz que o mundo e seus desejos passarão e que ele perecerá num cataclismo de julgamento. Nós cristãos devemos ser luz no meio das trevas e a nossa vida deve mostrar tranquilidade, paz e gozo no meio da frustração, da confusão e da desesperança. Em segundo lugar, não devemos nos amoldar a um mundo no físico. Este nosso corpo está destinado a ser templo do Espírito Santo. Não devemos nos prostrar perante os templos de Baal. Devemos apresentá-lo completo a Deus, como sacrifício vivo. O nosso vestir, as nossas atitudes e os nossos atos devem ser todos para a honra e a glória de Cristo. O propósito de Deus para nós é que nos amoldemos à imagem do Seu Filho. O mundo pode pressionar, tentando deformar-nos, mas Cristo nos disse, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em terceiro lugar, não devemos nos moldar ao mundo no aspecto social. Ah, o mundo tenta nos absorver, metendo-nos em sua sociedade secular e moldando-nos à sua imagem mundana. Mas Cristo nos estimula a não nos ajustarmos a esses critérios. Disse sobre os que creem nele, eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. João 17,16 Uma grande parte da nossa conversação é mundana e não espiritual. É fácil copiar os hábitos do mundo e passar as noites falando de política, de esportes, modelos de automóveis ou espetáculos da moda. Muitas vezes esquecemos que acerca da santa conversação devemos edificar-nos uns aos outros e que devemos ocupar-nos das coisas celestiais e não exclusivamente das terrestres. É certo que Jesus comeu com publicanos e pecadores, mas ele não se deixou ser absorvido e moldado pelo grupo. Ao contrário, ele aproveitou cada oportunidade para apresentar a verdade espiritual e levar as almas da morte para a vida. Os nossos contatos sociais devem ser não apenas agradáveis, mas também úteis, como oportunidades para compartilhar a nossa fé com aqueles que ainda não conhecem a Cristo de perto. Em quarto e último lugar, não devemos nos moldar ao mundo quanto ao aspecto espiritual. Não devemos ajustar-nos àquele que o mundo define como religioso, mas devemos esforçar-nos para cumprir o que Deus exige para sermos seus discípulos. Nos tempos de Isaías, nenhuma nação era tão religiosa quanto Israel. O templo estava sempre cheio. O sangue dos sacrifícios fluía no altar. O povo observava estritamente as festas religiosas e na casa de Deus ressoavam as orações. Mas o culto de Israel carecia de profundidade, de devoção genuína. A nação estava deteriorando a moral, apesar de que as multidões enchiam o templo. Pela boca de Isaías, Deus então disse, Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As luas novas, os sábados e as convocações de assembleias, não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. Isaías 1, 13 Logo, Isaías indicou ao povo como voltar a obter o favor de Deus. A este povo que era membro da igreja, a este povo que tinha sido educado de acordo com as formalidades das suas leis religiosas, mas que não vivia corretamente durante a semana. Isaías os advertiu acerca do castigo divino. Logo, disse-lhes como se purificar do seu pecado. Isaías disse, Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal. Vim depois e arrasoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmezim, tornar-se-ão como a lã branca. Isaías 1, 16, 18 Há milhares de pessoas que não se entregam a Jesus Cristo porque se moldaram ao mundo. Temem ser chamados de fanáticos ou de puritanos. Mas o cristão verdadeiro não é conformista. Assim, apelo aos cristãos de todas as partes que se tornem seguidores fiéis de Jesus Cristo. Que não se amoldem ao mundo, mas antes, dia após dia, se transformem na própria imagem da pessoa de Jesus Cristo. Música Música Legenda Adriana Zanotto